Gatinha Gatinha, tome, tome, tome piscadinha Gatinha, tome, tome, tome piscadinha Gatinha Você tá toda queimadinha, andando bola com a marquinha Você tá toda queimadinha, andando bola com a violinha Quem tem marquinha, mostra ae, mostra ae, mostra ae Gatinha, tome, tome, tome piscadinha Gatinha, tome, tome, tome piscadinha A brincadeira já vai começar Tenho certeza que vai se amarrar O rapaz abiscava a menina A menina abiscava o rapaz Todo mundo entrando no clima É gostoso e assim que se faz O rapaz abiscava a menina A menina abiscava o rapaz Todo mundo entrando no clima É gostoso e assim que se faz Olhem pra mim Que é seu namorado Gatinha, tome, 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 piscadinha Gatinha, tome, 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 piscadinha Gatinha, tome, 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 piscadinha Gatinha, você tá toda queimadinha Ou dando pala com a marquinha, você tá toda queimadinha Tá dando pala com a marquinha, maninha Quem tem marquinha, mostra aí, mostra aí Quem tem marquinha, mostra aí, mostra aí, mostra aí Você tá toda queimadinha Ou dando pala com a marquinha, você tá toda queimadinha, maninha Quem tem marquinha, mostra aí, mostra aí, mostra aí Quem tem marquinha, mostra aí Gatinha, tome, 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 piscadinha Gatinha, tome, tome, tome piscadinha Gatinha, tome, tome, tome piscadinha Quem gostou faz barulho aí Com vocês agora, Banda Caçamba!